É galera, aí ó, mais uma cevinha pronta Cevadorzinha, isso aí foi marrado no cipó É, moda antiga, dos índios Vai cair aí, tem um patamarzinho Lá embaixo tem uma aguinha lá, lá Olha que luxo Tá escutando o barulho da água? Senão vamos projetar uma casinha lá em cima, lá Olha lá, o alicerce já pronto lá em cima, lá Tá vendo a escadinha aí, ó Isso é pra poucos, hein? Isso é pra poucos Aí, ó Vamos ver daqui a um dia como é que vai estar isso aqui, né? Uns 40 dias e não a volta aqui